Os senhores deviam ter mais respeito por essa casa. Quero trazer hoje minha solidariedade ao deputado Marcon, que foi ameaçado, insultado pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Ameaçado de agressão física. Agora vejam bem, deputado Angélio Corrêa, até a agressão deles é fake. O deputado Eduardo Bolsonaro foi pra cima do Marcon e ele mesmo falou. É um jogo de fake news. Ontem eu estava na sala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, numa reunião de líderes. Eu sou vice-líder do governo, líder Randolph e líderes de todos os partidos pra discutir a sessão do Congresso. Quando a gente vê, entram 60 deputados, invadem a sala do Rodrigo Pacheco com o celular gravando pra tentar intimidar o presidente do Senado. É escandaloso. Olha, vocês sabem que desde o começo eu defendia a CPI. O governo alegava, olha, CPI pra quem é governo, não é bom. Porque nós temos que governar o país, fazer programas sociais. Tinha um outro argumento. Dessa vez está tendo investigação. O Supremo está investigando. A Polícia Federal está investigando. Está vendo agora mesmo o julgamento. Mais de 100 golpistas vão virar réus. Agora, eu acho que a CPI tem que sair, vai sair. Eu vou dizer uma coisa pros senhores. É o maior tiro no pé que vai ter pra essa bancada bolsonarista. Sabe por quê, pessoal? Porque a verdade é uma só. Vocês patrocinaram aqueles atos. Vai ter deputado cassado aqui. Olha, eu quero trazer aqui. Ficaram nervosinhos. Há um deputado na tribuna, senhor deputado. Nós pedimos respeito ao deputado na tribuna. Ficaram nervosinhos. Há um deputado na tribuna. E essa presidência não vai deixar que aqui se torne. Vamos voltar o tempo, deputado Andembeck e Farias. Eu quero que desconto o meu tempo. Por favor, vamos depurar. Vamos voltar mais um minuto pra vossa excelência. Porque nós vamos descobrir os financiadores. Vamos descobrir muitos deputados que já respondem ao Supremo. Quer que eu cite os deputados aqui? Deputada Clarissa Técio. Que no dia postou, colocou um vídeo. Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo o povo está aqui em cima. Isso vai ficar pra história. A história dos meus netos, dos meus bisnetos. Tem que ser caçada. Aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. Tem uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. A deputada Silva Valapio, o que diz ela? Ela estava lá presente. Povo toma esplanada dos ministérios nesse domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro. Insatisfeito com o governo vermelho. Tem que ser caçada. Deputado André Fernandes, sabe o que esse cara fez? Esse deputado colocou lá. Aquele armário do ministro Alexandre Moraes arrombado. E disse o seguinte. Quem ri, vai preso. Uma atitude deboche. Isso aqui é incitação ao crime. Eles já estão respondendo no Supremo Tribunal Federal. Eu só quero pedir uma coisa ao líder do governo. Eu quero ser subrelator dos financiadores desse golpe. E eu quero dizer que ao fim vai aparecer Jair Messias Bolsonaro como mandante. O que ordenou todo aquele ataque. Ataque esse congresso. Ataque ao Supremo. Ataque ao Palácio do Planalto. A verdade virá. Ataque ao Palácio do Planalto.